Em dezembro do ano passado, a Casa do Padeiro lançou o Happy Hour. Como é que foi, Flavinho? Foi o maior sucesso. O pessoal gostou? Adorou, o pessoal frequentou legal a nossa casa. Olha, para completo, você trabalha o dia inteiro, merece relaxar um pouquinho no final do dia. Então, vem pra cá que, olha, pra quem tá assistindo o Shop Tour, agora, em janeiro, o Happy Hour ficou mais gostoso ainda e mais barato ainda, Flavinho. É isso aí, pra quem assiste Shop Tour, um e vinte cada chopinha. Então, peraí, mostra lá. Cada chopinho, um real e vinte centavos pra quem tá assistindo o Shop Tour. É o Happy Hour da Casa do Padeiro em dois endereços. Agora, tomou cinco chop, o que você faz? A gente dá um de presente pro cara não passar vontade. Não passar vontade mesmo. Não, não vai passar vontade. Pra acompanhar o Shopinho, Flavinho criou o quê? Uma série de acompanhamento super legal e requintado. Tem fritas, três queijos, salchichão, salgadinhos, cebola doré e o Padeiritos. São pãezinhos recheados com queijo e tomate seco, numa exclusividade da gente. Dá água na boca. Tudo a R$ 5,90, hein? Cada um R$ 5,90. Preço fixo, sem galho. Pode pagar com cartão de crédito? Pode pagar com cartão de crédito, dica de refeição, convênio, sem galho. Tá legal. Agora, terça, quinta, sexta e sábado tem música ao vivo? Música ao vivo, sem cobrança de converto. É pro pessoal vir e relaxar numa boa. Tá legal. E aqui na Faria Lima tem estacionamento com manobrista. Com preço promocional também em janeiro, a R$ 4,00, sem limite de permanência na casa. Pode ficar o tempo que quiser. Toma a chope da vontade aqui, sem problema. E o lançamento, você que toma café vai adorar. Você que não toma, vai passar a adorar. Porque é o Café Verão. É o Café Verão, lançamento nosso. Também é um negócio super gostoso, refrescante. Café seleto de primeira qualidade. Quanto cada um? R$ 1,00. Café gelado e espumante. Café Verão? R$ 1,00 exclusividade. Vale a pena experimentar. Uma delícia. Casa do Padeiro, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Na Brigadeiro Falele, uma 2776, aqui nos jardins. Isso mesmo. E também na Rua da Consolação, 2839, também nos jardins. Telefone 212-1223. Casa do Padeiro. Vem.